Para que o polinômio do segundo grau, tal, 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 com c maior que zero, seja o quadrado do polinômio, é necessário que, essa questão é bonita, deixa até eu voltar aqui, essa questão é bonita, então a gente vai fazer aqui a igualdade de polinômios, o que ele está dizendo pra gente? Que 3x menos bx mais c, tem que ser igual a mx mais n ao quadrado, aí a gente vai remando aqui, quadrado primeiro, a gente já fez isso em uma questão aí, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, aí eu vou fazer aqui a igualdade de polinômios, m ao quadrado é igual a 3, beleza? m ao quadrado é igual a 3. 2 que multiplica m vezes n, tem que ser igual a menos b, e c tem que ser igual a n ao quadrado, então n ao quadrado é igual a c. Só que aí, pra gente dar o fatality, eu vou brincar aqui, eu vou elevar aqui, ambos os lados ao quadrado, aí o aluno tinha que ter essa malandragem, pra ele não sofrer na questão, vai ficar 4, m ao quadrado vezes n ao quadrado, igual a b ao quadrado. Só que aí, vamos lá, quanto vale m ao quadrado? 3. Quanto vale n ao quadrado? C. Então, eu vou substituir ali, vai ficar 4, vezes 3, vezes c, igual a b ao quadrado. Então, b ao quadrado vai ser igual a 12c. Gabarito, letra, bravo, bravo zulu, bravo.